O Manoel, o Luca Bassani, nosso correspondente, tem informações, ele que está na Ucrânia, vai passar pra gente as informações. Luca, você tá me ouvindo bem? Tô, William, tô ouvindo bem, sim. A informação que eu recebi, para além desse reconhecimento do Putin, é o presidente da Ucrânia convocando o Conselho de Segurança e tentando uma reunião de urgência com o presidente francês, Emmanuel Macron, e com o chanceler alemão. É isso? Sim, exato. Hoje, Kiev chamou de maneira extraordinária uma reunião da Organização da Segurança e Cooperação na Europa, que é um órgão exatamente pra tratar de segurança e cooperação, como o próprio nome diz, entre 57 países que são espalhados no continente europeu e euroasiático. Essa conferência geralmente acontece de maneira anual, maneiras um pouco mais determinadas, com flexibilidade de datas, e agora foi, ele chamou pra essa semana. Ele tá realmente muito preocupado. Essas declarações feitas pelo presidente Putin agora há pouco, eleva o nível de tensão das alturas, principalmente pelo que já foi mencionado, que isso viola os acordos de Minsk. Pros nossos ouvintes, nossos espectadores dos acordos de Minsk, foram selados em 2015, depois de 2014, de ter tantas guerras, tanta confusão no território, foi selado esse acordo na Bielorrússia, com uma maneira de trazer uma trégua entre ambas as partes, entre os separatistas e os ucranianos. E uma das condições era exatamente essa, que a Rússia não reconhecesse, ou que nenhuma outra nação reconhecesse, a independência declarada de forma unilateral por parte dessas repúblicas rebeldes, a República Popular de Donetsk e a República Popular de Lugansk. Mas a Rússia, historicamente, já fez isso várias vezes. Nós podemos pegar o exemplo da Moldávia. Moldávia foi um país também da União Soviética e que tem no seu território a Transnistria, que vive como se fosse ainda na União Soviética. Eu já estive lá. É algo realmente bizarro você pensar que eles usam todas as insínias soviéticas, todos os ônibus soviéticos, tudo da mesma época, e é reconhecido só pela Rússia ou por algumas outras republiquetas, como foi mencionado. Então, essa é uma estratégia que o Putin usa para recortar os territórios de países que sejam inimigos por hora ou que, pelo menos, não façam aquilo que ele quer naquele exato momento, como tem acontecido agora. Essa aproximação da OTAN foi a gota d'água para que ele começasse novamente essa onda de expansionismo pelo leste europeu, por essas regiões onde ainda há maioria étnica russa espalhadas por aqui. Bom, essa guerra que nós estamos acompanhando muito no virtual, nas redes, enfim, com todas essas informações e provocações, nós tínhamos a informação da Rússia que matou cinco militares ucranianos. Isso foi confirmado? Kiev negou todas essas informações. Foi algo que foi lançado pela mídia russa nessa manhã, dizendo que cinco pessoas violaram as fronteiras entre as regiões rebeldes e a Rússia, indo em direção a Rostov, exatamente para que nossos ouvintes se lembrem da geografia. Muitas pessoas foram mobilizadas das províncias rebeldes, foram evacuadas dessas províncias rebeldes em direção a Rússia, em direção a Rostov. E, supostamente, essas cinco pessoas teriam passado essa fronteira e foram mortas. Kiev diz que nenhuma pessoa violou essas fronteiras, nenhuma pessoa ultrapassou ilegalmente essas fronteiras e, consequentemente, não deu nenhuma confirmação dos mortos. Novamente, nós vemos esse jogo da retórica de ambos os lados. Poucas pessoas têm acesso a essa região, principalmente estrangeiros, é muito, muito difícil. Já era na época da trégua, agora que há muitas tensões e há a iminência de uma guerra ainda mais difícil. Então, muitas pessoas na própria Ucrânia, que moram em regiões mais afastadas, que moram em Lviv, na parte mais ocidental, que moram também em Kiev, na capital, que é localizada no centro do país, eles não têm a certeza se isso está acontecendo ou não. Obviamente, as pessoas têm sido mobilizadas. A gente sabe que as tropas estão na fronteira. A gente sabe que agora o presidente Putin reconheceu a independência dessas províncias. Mas, ao mesmo tempo, o que se passa lá em atividade militar, quem morreu, quem não morreu, qual bomba aconteceu, qual pessoa foi baleada, são sempre rumores de ambos os lados. E a gente tem imagens que, às vezes, são repetidas. Isso que é muito complicado. Pode estar acontecendo, como não pode. Porque a gente está tratando de uma república, que é o caso da Ucrânia, que está tentando a sua democracia, o seu caminho em relação ao Estado de Direito, à liberdade de imprensa, nos últimos sete anos. E, do outro, a gente tem a Rússia, que, nos últimos 300 anos, desde a época dos Czares, não é um país plenamente democrático. E, até hoje, não é. O Putin cerceia a liberdade de informação. Obviamente que a grande parte daquilo que é publicado na mídia local é censurado. Eu tenho contatos tanto na Rússia quanto na Ucrânia. E a gente vê exatamente esse jogo de duas retóricas. Ao mesmo tempo, eu fico com muito pesar ao ver a população ucraniana perdida em tudo isso, porque eles são aqueles diretamente afetados. Se tiver uma guerra, se tiver qualquer tipo de invasão, qualquer tipo de bombardeio em grandes cidades, os primeiros afetados são os ucranianos. E, muitas vezes, eles não têm sido chamados na mesa de negociações e são muito importantes para que a paz seja encontrada também. Bastani, obrigado pelas informações.